Geminas TV, oferecimento Deu a louca na Real Peças para motores diesel com 25% mais em conta que a concorrência www.realretifica.com Gás e água bandeirantes, preço especial de portaria Pesamos o botijão antes de você levar para casa Disque entregas 3552011 Marmitex da Ivonete Economize dinheiro e trabalhe na sua ceia de Natal e Ano Novo A Ivonete deixa tudo prontinho para você Ligue agora 35510196 Estética avançada Carol Santos Conheça o método de emagrecimento 5S Os 5 segredos para o emagrecimento rápido e saudável Monster Burger Conheça a nova hamburgueria de Guaxupé No início da manhã desta terça-feira, dia 10 de janeiro A polícia militar foi chamada no bairro Bom Jardim Na cidade de Guaxupé Segundo a polícia, dois homens armados entraram em uma casa E estariam furtando esta residência O proprietário chegou no momento que os bandidos estavam dentro da residência Os policiais informaram também que eles fugiram levando uma caminhonete Uma picape touro A caminhonete foi localizada posteriormente entre a Pratinha e a Biguatinga No distrito da Pratinha Um local de difícil acesso Mas a polícia militar de Guaranese conseguiu chegar no local E ainda pegou os dois suspeitos dentro do veículo A placa, eles haviam já alterado o número com fita isolante Com eles foi localizado também um simulaco de arma de fogo Que eles utilizaram ali no crime E a roupa que eles estavam utilizando na hora do furto lá na residência Os policiais conseguiram prender os dois São eles Robson Martins Silva, de 31 anos Vugo Robinho Pobre O outro, Maicon Ivan Faustino de Souza, de 28 anos Vugo Sapo Este é de Ribeirão Preto, a documentação dele Mas parece que ele estava, esteve um tempo em Passos E agora está em Guaxupé Vamos ver a entrevista com o sargento da polícia militar de Guaranese Que fez a prisão dos autores Vamos ver a entrevista Nesta manhã, por volta de 9h30 A gente recebeu denúncia de Santa Cruz da Prata Anônima, via 190 Que havia uma ficha estrada de cor branca Eles repassaram a placa para nós E essa placa a gente checou E chegou que seria uma caminhete furtada na cidade de Guaxupé Nesta manhã, por volta de 6h da manhã E a gente, de imediato, a gente deslocou para Santa Cruz da Prata Para o distrito Acionando o Guaxupé para apoiar a gente nessa ocorrência Visto que havia dois indivíduos nessa caminhonete E chegando lá, a gente já com as características Iniciou um intenso rastreamento no distrito A hora que a gente tomou o sentido avicinal Que liga Santa Cruz da Prata ao distrito de Biguatinga A gente acabou Por localizar essa caminhonete De cor branca Com a placa do Terá A placa traseira está do Terá Da frente normal E os meliantes Os indivíduos, os autores Estavam dentro da caminhonete Subindo a serra No momento que a gente abordou Estando eu, o sargento Borges E o soldado Diego Na VP 159 A gente abordou, fez a abordagem desses indivíduos Logrando na prisão deles E recuperação da caminhonete E logo em seguida A gente acionou A VP A 84 Composta pelo sargento Simonal E o soldado de Kiarate Que nos apoiou Posteriormente E na condução Da 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 Dos indivíduos Dos autores Com eles foram Foi localizado também as armas Sim Dentro do veículo Foi localizado uma réplica De uma De uma Pistola Né De cor preta É Dinheiro E roupas Também Provavelmente Deles Dos autores O que vai acontecer com eles agora? Agora eles vão Foram presos Em flagrante Vão ser conduzidos A delegacia Para demais providências Aí ficando a cargo Do delegado E aí E aí E aí E aí E aí E aí